Bom dia, boa tarde, boa noite Vai do horário que você está assistindo a esse vídeo Da minha saudação Estamos aqui em mais uma localidade Mais um vilarejo aqui Mostrando aí para vocês, olha essas flores, a vez aí onde você mora não tem essas flores Que é do Nordeste Nossa região aqui tem muito, olha Aqui a gente chama de São João, não sei se o nome é esse Essa é a localidade de Casal Um vilarejo aqui em nosso município Olha aquela árvore lá na frente, como está verde Então é isso aí, você que mora aí nos grandes centros Olha aí como é a roça, os povoadozinhos da roça Você que às vezes mora aí em São Paulo, em outro estado, em Mato Grosso Mas é daqui da região Olha aí o povoado de Casal Uma barriguda, olha Essa deve ser centenária Muitas flores, olha Olha os pés de angico Vou mostrar mais um Umas belas flores ali na frente que eu estou vendo A mesma que eu mostrei ali atrás Mas essa daqui está mais bonita Olha aí, olha Flores muito bonita Aqui em nossa região tem muita nesse tempo Só nessa época mesmo que tem Depois seca Cai as flores É isso aí gente Mostrando as belezas da nossa região As belezas da nossa Bahia Aqui nosso município é um município muito organizado Olha aí, até os povoadozinhos tem Tem uma quadra bonita Tem uma quadra bonita, olha O pessoal se divertir Jogar aquela bolinha à noite E é isso aí Muito lindo Estou aqui mostrando para vocês aí Que está aí em outros estados nos assistindo Esse é o nosso nordeste O estado da Bahia A região é Irecê Olha uma roça de mamona lá do outro lado Olha a galinha aqui Comendo a beira da estrada No mercadinho aqui O pessoal está naquela passeada na estrada Indo para a casa dos seus parentes E é isso aí Isso é a beleza A natureza é perfeita Tudo verde Choveu aqui, olha Ainda tem a água aí É muito bom Você está assistindo aí Vou ficando por aqui Chegando aqui Chegando aqui numa estrada de chão Vou mostrar mais um pouco para vocês Para vocês verem como é bonito Tudo fechado Chega que está escuro Muito bonito Toda a estrada errada Coisa Olá minha gente Estamos aí Chegando em mais um vilarejo aqui No município de Labão Na região de Irecê Estado da Bahia Nosso-Nordeste Nordeste do Brasil Mais uma localidade aqui Tenho o prazer de mostrar Mostrar a vocês aí Nossa região Mostrando aí para vocês Os vilarejos Os vilarejos Esse aqui eu estou chegando Vou ali na casa De minha cunhada E aí é isso Olha essa palma aqui Que o povo planta Muita palma Para cria Para dar a criação Dar o gado E é isso aí Estou chegando aí Na casa de minha cunhada Vou dar uma voltinha Para mostrar esse lugar A vocês E é isso Esse aqui é o Lagedo Vou até ali na frente Mostrar mais um pouco A vocês Mostrar essa roça de palma Aqui a vocês Uma casa muito bonita Ali na frente É uma casa De uma amiga da gente Olha essa roça de palma Está um pouco escura A imagem Uma roça de mamona Aqui No ponto de colher A mamona Colhe várias vezes Tudo cercado Essa cerca é toda verde Olha E é isso aí